Quem está à procura de imunização contra a gripe vai ter que esperar, porque a imunização vai sofrer atraso este ano. Quem traz as informações é o repórter Kevin Ramos. Foi adiado em várias cidades do país a campanha nacional de vacinação, que acontece todos os anos. No ano passado, a campanha que aconteceu no dia 17 de abril, este ano acontece no dia 26 deste mês. O atraso se deve à falta de contrato do Ministério da Saúde com o órgão que produz e distribui as vacinas por todo o país. Em nota, o Ministério da Saúde diz que as datas serão adaptadas, de acordo com a produção e a distribuição dos lotes da vacina que demora em média seis meses para ser produzida. De acordo com o órgão que produz as vacinas, cerca de cinco milhões de doses já foram preparadas por antecedência. Já o SUS pretende distribuir 60 milhões de doses por todo o país. Podem tomar a vacina crianças de seis meses até cinco anos de idade, gestantes, mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto, idosos, profissionais da saúde, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, ou seja, as pessoas que estão presas, portadores de doenças crônicas, professores de escolas públicas e privadas. Luciana, nós voltamos com você diretamente da redação do Zoom TV Jornal.